O Diário Planinauta é parceiro da Liga Magic, o maior site de marketplace de card games do Brasil. Aqui você consegue conferir o preço de diversas cartas avulsas nas melhores e mais confiáveis lojas do mercado. Além disso, você também consegue conferir o preço e condições de produtos selados. E por fim, realizar as compras direto através do site da Liga com total segurança e comodidade. Lembrando que se você utilizar o código promocional Planinauta, sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar cupons para a promoção. A cada R$100, você ganha o cupom. Com o código, você dobra. Todos os meses, a Liga Magic realiza diversos sorteios bem legais para vocês. Salve, salve, rapaziada! Estou aqui para o primeiro vídeo de análise de Innistrad Midnight Hunt. Já começou travando a língua a rodar, porque a Wizards não ajuda muito a gente. Mentira, ajuda sim o que eu quis falar em inglês. Podia ter falado simplesmente Caçada à Meia-Noite, que é um nome muito mais bonito, muito mais chique. Coleção que está estreando aí na próxima semana. E eu, particularmente, estou muito hypado, muito animado. E a galera lá da comunidade do Diário Planinauta pediu para fazer uma análise das cartas. E eu, como gostei muito da coleção, resolvi convidar amigos que, né, produzem conteúdo de Magic. E Roda, a do Gesta aqui comigo para falar sobre essa coleção maravilhosa, né, Roda? Ou não tanto? Ah, não, não, não. Edição é da hora, Edição é da hora. Só alguns comentários. Eu adorei você mandando, né, decidi te chamar amigos e Roda. Eu falei, beleza, me senti incluído. Até parece. É o primeiro. Foi o primeiro que eu chamei. Olha a moral, hein. Olha lá. Caçada Meia Noite daria um ótimo filme trash. Inclusive, tem vários com esse tema. Recomendo todos. É muito bom. Você vai dar altas risadas e ficar discutindo um pouco o conceito de tecnologia. Mas é isso aí, cara. Caçada Meia Noite, eu não vou arriscar o inglês. É uma boa edição, sim. A galera estava falando bastante, pô, o Power Level é mais alto e tal. Na verdade, não é que o Power Level é mais alto. É que ela, eu acho, uma edição mais fácil de analisar. As coisas são mais, tipo, isso é pra vampiro, isso é pra humanos, isso é pra tal coisa. Então, é mais fácil do que, por exemplo, como em Strixhaven, que na época que saiu, a gente ficou, pô, isso aqui pode ser bom se tal arquétipo acontecer. E isso é bom se tal situação. Então, como ela é um pouco mais direta, assim como foi em Estrade original, assim como foi Sombras em Estrade. Então, é uma edição muito legal, sim. E eu acho que até em homenagem à análise dessa edição, os cachorros da rua aqui vão latir várias vezes. Porque, né, o clubismo come solto por aqui. Você vai ver que quando, se for falar da próxima edição, né, com os vampiros, eles não vão fazer absolutamente nenhum comentário. Apesar de que os vampiros, os vampiros, os morcegos vão ficar gritando, só que ninguém vai ouvir. É, eu acho que esses latidos aí vão ser em protesto, Rudá. Porque, pelo cotovelo dos fãs de lobisomens, a galera tá bem, tá bem chateada com essa coleção, né. Mas, enfim, como você falou, é uma coleção que tá recheada de cartas boas pra decks tribais, né. E a gente vai analisar hoje, galera, as cartas brancas, tá. Eu chamei o Rudá, a gente vai tentar, obviamente, analisar por um ponto de vista global, né, holístico. Mas, eu acho que o Rudá vai acrescentar muito, vai agregar muito, principalmente na parte mais competitiva. Então, vamos lá pro site da Liga Magic. Galera, se vocês ainda não conhecem, ligamagic.com.br, o maior marketplace do Brasil, quiçá, da América Latina, de Magic. É parceiro aqui do canal. Inclusive, você pode fazer suas compras aí da coleção nova direto no site da Liga, através das suas lojas favoritas. Obviamente, se quiser comprar lá na Cards of Paradise, que também é parceiro do canal. Você pode não só usar o cupom DIARIOPLANINALTA pra ganhar 5% de desconto nas compras, acima de R$200,00 na Paradise. Como se você usar o cupom PLANINALTA na compra da Liga Magic, você dobra seus cupons pra participar dos sorteios. Esse mês, tem o sorteio de um Playstation 5, em comemoração aí ao aniversário de 20 anos da Liga Magic. Mas, sem mais enrolações, Rudá, vamos começar aqui, a gente vai passar cartinha a cartinha. Tem muita carta que a gente vai passar, assim, rapidamente, como, por exemplo, o Grifino Guia Almas, custa o 5, 3, 4 voar. Quando entra em campo de batalha, exilia até um card de cemitério. Claramente, uma carta, assim, boa pra draft, né? É, é uma carta pra draft, né? Normalmente, essas criaturas, 3, 4 voar, voar é muito bom no draft, né? Porque é uma evasão, então acaba sendo muito bom, mas é uma carta completamente pra draft. Não consigo ver ele playboy em, basicamente, nenhum formato. Ao menos que, sei lá, vão banir todas as cartas do Magic, aí é o momento do Grifino falar, agora eu se consagro. Boa. Ó, e falando em draft, galera, se vocês quiserem um guia pra draft, pra essa coleção, eu tô bastante animado, né? Draft é um dos meus formatos favoritos, eu tô, inclusive, pensando em voltar a jogar draft no Arena por causa dessa coleção. Deixa nos comentários, se a gente tiver bastante comentário aí querendo esse guia de draft, a gente pode produzir esse conteúdo pra vocês. Capitão do Grupo de Busca é uma carta, custo 4, 2, 2. Custa 1 a menos pra cada criatura, é, pra cada criatura que você tem atacado nesse turno. E quando ele entra em campo de batalha, compra um card. Essa aqui, ela não tem aquele voar, mas parece ser bem legal do draft, né? Cara, no draft, ele entra naquelas cartas que vão tentar completar, né? A gente fala que são os fillers, né? Por causa que eles compram cartas. E aqui, aqui eu tiro o meu coelho da cartola, porque pra mim essa carta é Constructed Playable demais, demais. É, tem o arquétipo, né? O White Winnie, que é o próprio nome, né? Uma brincadeira, já conheço. São pequenas criaturas brancas atacando. Aquele famoso mana-bicho, mana-bicho-bicho, mana-bicho-bicho. E o que é legal? Nesse tipo de deck, como a gente tem um tribal, né? Passando por essa edição, com humanos. Toda vez que eu ficar colocando mais criaturas na mesa, pra mim é muito melhor. E é muito fácil nesse tipo de deck eu fazer essa carta por duas manas ou por uma mana. Apesar de que ele não é, tipo, um drop 2 ou drop 1, né? Ele é falso drop. Então, você não consegue fazer ele na 2. Você vai fazer, normalmente, ele na 3. Mas ele entra muito nessa ideia de ficar completando mesa muito rápido, né? A gente tem efeitos de antífono, né? Efeitos de antífono é aquele que dá mais um mais um pra todo mundo. Sim. Então, a gente tem isso, né? Em Caudenheim. Então, esse cara consegue completar... Não tem Caudenheim. A carta é em Caudenheim. Ah, tá. Que susto. Achei que você tinha confundido a coleção. Não, 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 não. Tem uma carta em Caudenheim que é duas manas. Você escolhe um tipo e dá mais um pra todo mundo. Ah, nice, nice. Ó, encantamento. Aí, então, tipo, você consegue ficar fazendo vários bichinhos. Aí, faz esse cara, ele se repõe. É, basicamente, bichinhos se repõem em cima de bichinho. E... Ela consegue ser real. Então, a carta consegue jogar pra outros formatos. Não, ela já é muito lenta e tal. Você tem cartas muito melhores. Mas, por um standard, né? Lembrando que o White Winnie é um dos arquétipos do standard de 2022. Que é aquele spoiler, né? De como vai ser o standard de pós-votação. Sim. Essa carta consegue jogar, sim. Beleza. Temos aí um feitiço agora de costume. Coragem Campestre. Ele coloca o marcador mais uma, mas uma criatura alfa que você controla. Ela ganha vigilância até o final do turno. E tem um recapitular por uma mana branca. Essa mecânica de recapitular que tá voltando aí agora nessa coleção. E que, normalmente, é uma mecânica bem legal pros formatos construídos. Pra todos os formatos em geral, né? O recapitular, quando a gente pensa pra limitado, a grande vantagem dele é que ele é naturalmente um 2 pra 1, né? A gente tá vindo, por exemplo, de aventura, que era também naturalmente isso. Então, recapitular, consegue ser muito bom. Essa edição, na verdade, tem várias mecânicas pra gerar card advantage com uma certa facilidade. Então, a mecânica é muito boa, né? E, é claro, que no construído, ela também joga muito bem. Sobre essa carta, em específico, ela é uma ótima carta pra, se você gosta, por exemplo, de ficar arremessando cartas em coisas. Fazer aquele lixão bem legal, sabe? É um peso, assim, ficar fazendo peso nas coisas. Eu acho ela absurdamente válida pra isso, nesse metagame de coisas que você acumula com as suas cartas de Magic. Quando você quer mostrar, assim, nossa, eu tenho muita carta, você enche uma caixa de tênis e tal. É, aquelas de sapato, tá ligado? Você enche de carta e fala, nossa, ó, dá pro seu sobrinho falar, tô te dando mais de mil cartas e tal. Pra esse tipo de coisa, eu acho muito boa. Pra mim, é tier 0 pra isso, mas pra jogar mesmo não serve não. A próxima aí, ó, é o armadilheiro de Gavin, custo 1, 0, 2, paga 2, vira criatura alvo. É aquele drop 1 humano, né, infelizmente ele não tem ataque, então, talvez, pra um deck mais agressivo ali ele não se vá muito. Mas, enfim, é um drop 1, tem a habilidade de ficar virando, que é uma habilidade muito chata, principalmente no limitado, né. Pode ficar parando, às vezes, uma criatura grande do seu oponente, né. Mas o que você acha desse carinha? Cara, que nem você falou, pra Construído ele acaba perdendo, porque ele não tem ataque, então ele depende de outro bônus. O único desses que conseguiu jogar foi Gideon Law Keeper, que é uma carta que eu acho que é de M3, M12, eu não lembro. E ele conseguiu ver algum jogo na época dele de Construído, mas o efeito dele acaba sendo mais interessante realmente pro limitado, onde, como você disse, ficar virando é muito chato, então, você meio que desliga uma criatura grande do oponente e fica batendo mais pro draft, assim. Eu considero um pique, não de começo, mas um pique razoável no draft. Beleza, vamos pra frente aí, que tem muito humano aqui, ó. Prateiro de Gévole, custo 4, 2, 3. Quando dentro do campo de batalha, coloque o marcador mais um, mais um, em cada uma de até duas criaturas alvo. É, pra limita, ela é uma carta bem ok, assim, quando você quer fazer jogadas de empurrar dano, e é isso aí. É, Cátaros da Trombeta, custo 4, bastante criatura na curva 4, né? Custo 4, 3, 3, quando dentro do campo de batalha, cria uma ficha de criatura branca 1 barra 1 do tipo humano. É o custo 4, 3, 3 que vem com mais uma criatura 1 barra 1. Simpático, deve gostar de pizza, chama pro rolê. Próximo. Comando Cátaro, custo 2, 3, 1, lampejo, paga 1, sacrifica ele, destrua o artefato ou o encantamento alvo. Eu não, não, eu acredito, a gente tá só no começo dessa análise de previews, mas não é uma coleção baseada em artefato e encantamentos, né? Mas, então assim, não diria que é uma carta imprecidível, você precisa ter uma destruição comum em coleções passadas. Mas é uma, é uma, ele tem lampejo e é uma habilidade, querendo ou não, uma habilidade de hate ali de artefato e encantamento. Sim, é uma carta que nem você falou. Quando a gente pensa só nessa coleção, ela não é exatamente focada pra artefatos e encantamentos, então... Pra galera que gosta de jogar muito de draft no arena, a galera joga muito sem side, então ele realmente perde um pouco de utilidade, ele é mais interessante pós-side. Mas pra construída ele tem uma parte interessante ali, porque ele é mais um drop 2 com 3 de poder pra white win, né? Lembrando, esse arquétipo já existe, então ele é uma carta interessante pra você usar no seu side, né? Pra fazer a parte de hate. Lembrando também que, assim, quando você quebra essa curva de poder, então, ah, sei lá, poder... Custo 1, poder 1, custo 2, poder 2, custo 3, poder 3, quando você começa a quebrar isso, o Colven, né? Que é uma habilidade que a gente ainda vai falar um pouco, ele fica mais fácil. Então ele é uma dessas cartas bem interessantes, eu gostei bastante dele pra usar de side. Boa. Temos aí desafio abençoado, custo 1 instantâneo, a criatura que você controla recebe mais 2, mais 0, ganha vínculo com a vida, e quando ela morrer nesse turno, você crê uma criatura de tipo espírito 1 barra 1 voar. É uma trick muito boa pro Limitado, pro Construído ela deixa a desejar, a vantagem é muito pequena, mas ela realmente dá uma trickzinha, assim, legalzinha, dá pra fazer umas gracinhas. A gente teve uma parecida em, eu acho que é em tricks, que tem uma que faz token 3, 2, também, assim, então, você faz aquele bicho pequeno, trocar com bicho grande, você ainda deixa alguma coisinha pro Limitado, é bem bacana. E ainda com voar, né? Então, token com voar aí, vai ter também a evasão, que é muito bom. Então, treinador de duelismo, custo 4, 3, 3, iniciativa. E aí, como você falou, né, tem o conventículo, eu prefiro falar couven, né, couven, que é inglês aí, mas enfim. No início do combate, no seu turno, se você controla 3 ou mais criaturas com poderes diferentes, a criatura alvo que você controla, ganha golpe duplo até o final do turno. É, pro Limitado, então, o 3, 3, iniciativa costuma ser um corpo muito bom pro Limitado, sempre bom. A gente tem que analisar sempre corpo, o tamanho de corpos, etc., no Limitado, de acordo com edição. Então, por exemplo, em D&D, você fazer uma criatura 6, 6 texto era muito grande. Em Cauding High, em 5, 5 texto também era muito grande. Então, a gente tem que ver se, às vezes, foram um pouco menores esses 3, 3. Iniciativa já é uma criatura razoável e, né, ela poder dar mais uma habilidade também ajuda bastante. Ótimo. Boa. Chamado Cátaro. Custo 3, encantamento áurea. Criatura encantada tem vigilância e, no início da sua etapa final, cria uma ficha de criatura humano branca, 1, barra 1. Chatinho. Pro Limitado é bem chata. Pro Construído, a gente, né, sempre fica com o pé atrás com auras mais pesadas, porque você nem sempre tem muito tempo de aproveitar, né, o oponente mata e etc. Mas o Limitado fica lá, fazendo exército e tal. Tudo que fica fazendo token no Limitado costuma ser muito bom. É, eu até tava pensando aquilo que podia dar, em vez de vigilância, talvez voar, né. E, como eu sempre falo, gente, aura normalmente não é muito boa no draft, né, não é muito boa no Limitado, porque você gasta toda aquela sua mana pra conjurar a mágica, encantar a sua criatura. Se ela não tiver um impacto quando entra em campo de batalha ou alguma coisa do tipo, você pode tomar uma remoção e perder duas cartas por uma só. E, né, como o Rudá sempre fala, Magic é sobre recursão, né. Mas tem esse upside de colocar o soldado, né. Então, supondo que ela fique pelo menos um turno em campo, ela já criou uma ficha. E aí, daí pra frente, só vai escalando, né. Eu acho que pela questão da vigilância, não ser voar, que nem você falou, você pode, tipo, fazer essa carta um pouco mais mid-late game, tá ligado? Não precisa fazer necessariamente na 3, e aí tem menos chance de tomar a remoção, ou você joga em algum bicho muito medíocre, que não vai fazer nada, tá ligado? Já que a vigilância não faz tanta diferença, assim, tá ligado? Ok, você pode colocar num bicho insano, porque ele tá, tipo, visitando o seu oponente sempre, mas é... Mas eu acho que colocar num bicho medíocre, tentar chamar a remoção nele, porque, né, ele tá fazendo um exército. Eu gostei muito de você destacar a coisa da recursão, porque é isso aí, eu e o BRTT temos algo muito em comum, a gente gosta do recurso. Muito bom, esse aí é só pra quem manja mesmo, né. Esse daí é, não, esse daí é o hack do Facebook, sim. Ó, patrulha tumular, custo 3, 2 barra 3, vigilância, e tem o perturbar 4, né. Você pode conjurar esse card transformado no seu cemitério por seu custo de perturbar, que é aí uma... É um nome de mecânica nova pra uma habilidade que não é tão novidade, assim, né, tipo... Ela, inclusive, é algo que lembra ali o flashback, ou seja, a carta que você tá no seu cemitério tem um recurso de você pagar um custo pra fazer, pra refazê-la. Mas a grande novidade aqui da mecânica é que ao invés dela voltar como ela mesma, ela volta com o outro lado, que no caso é a aparição matutina. É, ela vai ser um espírito soldado 2 barra 1, com voar, vigilância, e se fosse colocado o cemitério vindo de qualquer lugar, em vez disso você exila ela. Uma carta muito prolimitada, né, quando a gente pensa assim, então, essa mecânica, assim como o recapitular, ela é uma mecânica, né, pra ficar gerando cada vez mais recurso, porque você vai tentar trocar esse cara com alguém e tal, é aquela coisa, no limite de como tem poucas remoções, você tenta usar suas criaturas como remoção. Então, ah, o seu oponente já tocou com uma 3-3, aí você bloqueia com uma 2-3 e com uma 1-3, e aí ele mata a sua 2-3. Então, tipo, é uma 2-3 que volta, e na dúvida, você trocou uma 2-3 por uma 3-3 do oponente, então você sai ganhando porque a sua carta é pior que a dele, e você ainda consegue fazer esse recurso. Fora isso, se você for ver o flavor dessa carta, né, um Marley e eu, se aquele ator absurdamente irritante tivesse morrido ao invés do Marley, o que faria, na verdade, o filme ser muito mais legal do que ele é atualmente, porque ele é essa fábrica de lágrimas, chamada Marley e eu, né, esse, acho que é Conta Comigo, aquele do cachorro? É, é. O que tem a versão americana e tal, que é o japonês, bom, anyway, mas é essa ideia, é basicamente isso, se Marley e eu fosse uma história feliz, e não esse drama de fazer você, basicamente, se desidratar na base das lágrimas. Exatamente, final feliz seria o Marley ficando lá com a Jennifer Aniston, né, mas enfim. Exatamente, exatamente. E aí depois ela conhece o Adam Sandler, olha, você já consegue ver Marley e eu 2, uma confusão maior ainda, só vi vantagem, cara, só vi vantagem. É Sam Wilson, acho que é o nome do cara, não vou lembrar. Owen Wilson, Owen Wilson. Owen Wilson, exatamente, então, Owen Wilson. Aí, Owen Wilson, era só ter seguido o roteiro dessa carta, mas não, que seguiu o roteiro de uma latinha de refrigerante, entendeu, naquele filme. É isso, cara. Veterano Lunarca, custa 1 barra 1, toda vez que outra criatura entra no campo de batalha sob seu controle cegão de vida, e ele tem também a habilidade de perturbar 2, né, que ele vira aí, vamos ver, vai virar um espírito 1 barra 1 voar, que tem uma habilidade ao contrário, né, toda vez que outra criatura que você encontra deixa o campo de batalha, você ganha 1 de vida. Sim, é uma das sisters, né, que a gente fala, que são cartas que toda vez que alguma coisa entra em campo, eles ganham vida, normalmente estão envolvidos com alguma estratégia, hoje em dia com o Eliode, né, então a galera que gosta bastante de jogar com esse arquétipo, até porque ele é bem popular entre quem tá começando na arena, né, e aí fica mais uma opção aí baratinha, às vezes, pra já interagir, assim, pra grandes estratégias, por assim dizer, às vezes essas sisters até conseguem jogar, atualmente no histórico tem um GW Eliode bem real, assim, que combo a sister Eliode um esquilo, mas é mais pra essas coisas mais específicas. É, e ele ainda é comum também, então a galera do pauper, de repente, ele pode ficar feliz com essa carta. Exatamente, o cara tá fazendo Delver of Secrets, o cara tá dando brainstorm e você tá fazendo isso, é, acredite no seu potencial. A ausência fatídica custa o 2 instantânea, destrua a criatura ou o Planeswalker alvo, controlador daquela permanente investiga, né, que é a famosa pista, que você paga 2 e sacrifica e compra uma carta. Exatamente, como eu diria, a grande Valesca traz a carta que faz pista. É, não, foi muito ruim essa, cara, eu fiz de improviso, desculpa. É, mas a carta é muito boa, ah, normalmente você trocar uma carta que você tá tendo muito problema por uma outra carta qualquer, por assim dizer, é muito bem avaliado no Magic, que vendiram um click, é uma ótima prova disso, até troféu, né, que daí o cara vai pegar um terreno básico, mas o ponto é, quando a gente pensa, por exemplo, em decks agressivos, né, é uma carta muito boa pra decks agressivos, porque você consegue empurrar uma pancada e, por exemplo, o cara faz um gargarote, né, hoje em dia não mais, mas ele faria um gargarote, você mata, aí ele vai ter que pagar 2 pra comprar direto, então é, todo esse trabalho que o jogador tem, você consegue aproveitar de alguma maneira. Pra decks mais mid-range, é claro, é, mas a ideia de eu preciso tirar uma carta muito boa e o que o meu oponente comprar vai ser melhor do que essa carta muito boa, então a, como a carta, ela é muito, né, ela tira dois tipos de permanente e que são importantes no jogo, eu considero uma ótima carta, uma das melhores cartas dessa edição com certeza, coisa, e ainda mais sendo instant speed, duas manas e tal, é bem legal, vou começar usando provavelmente decks agressivos, depois vou trabalhando pra outras estratégias. Boa! Sobrevivente enlutada, não é enlatada, custo 3, 2 barra 1, quando outra criatura que você controla morrer, a gente transforma ela e aí ela vira um humano soldado 3 barra 2, que toda vez que atacar, você devolve do seu cemitério pro campo de batalha um card de criatura alvo com valor de mana igual ou inferior a 2, virado e atacando. Então, essa segunda habilidade é muito boa, tá ligado? Então, tipo, quando ela se transforma a carta é muito boa, é que 3 manas 2, 1 é muito cansado pra construir. Aham. Um é, porém, entretanto, todavia, a outra face é um pouquinho melhor. Talvez pra limitado consiga ver um pouco de jogo, porque você pode entrar com essa curva 3, faz ela antes do combate, ataca, vê o que vai acontecer e uma hora você consegue voltar e tal. Mas, pra construir, eu acho um pouco cansada, apesar de que tem lá o seu potencial, por causa do, né, a habilidade é realmente muito boa. É. E temos aí esplendor de cigarda, esse aí é o encantamento, né, a gente já comentou sobre encantamentos. Custo 4, conforme entra em campo de batalha. Tome nota. Ai, cara, isso aqui, eu vou pedir sua opinião sobre isso, mas vamos lá. Tome nota do seu total de ponto de vida. No início da sua manutenção, compre um card se seu total de ponto de vida for igual ou superior ao último total de ponto de vida anotado pra ela. Depois, tome nota de seu total de ponto de vida. Toda vez que você conjura uma mágica branca, você ganha um ponto de vida. Fale-me sobre... Discorra sobre essa carta. No tangente, a... Tome-lhe nota, né, discorra em 25 linhas. Próxima redação da FUVEST. É, cara, primeiro sobre tome nota, né, eu entendo qual é a proposta ali, né, então como isso vai ficar mudando toda hora, você ficar registrando e acabou usando esse wording que parece, né, meio confuso, parece que você foi, sei lá, parece que você foi num cartório registrar alguma coisa e o cara falou, ó, preciso que você tire duas cópias do seu ponto de vida, aí beleza, eu vou comprar outra carta. Então, eu preciso que você tire mais duas cópias do seu ponto de vida, aí você vai autenticar, e aí no final você gastou, tipo, 115 reais, 95... Normalmente é um valor assim, 96 centavos. É um imposto em porcentagem, se for do negócio. E é muito bizarro, assim. Mas o... O efeito da carta é legal. É, né, é uma compra, né, pro Branco, que você fica ganhando cada vez mais vida e tal. Assim, eu não acho uma carta boa no construído, eu acho uma carta ok. Tem um artefato em Strict Saving que tem uma ideia muito parecida, né, que todo... Todo final de turno você ganha dois de vida, se você tiver mais vida que seu oponente, você compra uma carta. E é um wording muito mais simples, e é quatro humanas, e você só não tem que, tipo, registrar uma MEI no meio do processo. Até porque tem que pagar todo mês. Nem me fale, nem me fale... As minhas estão atrasadas, por exemplo. Nem me fale de MEI. Queria deixar isso registrado aí, o pessoal da Receita Federal, que eu sei que assiste o Tiagão sempre nas horas vagas. Mas, assim, pra mim a carta é bem abaixo, assim. Pra limite de ela é legal, talvez porque você compra a carta e etc e tal. Mas, pra construído, é forçar a amizade. É, eu vou deixar a minha opinião, é curta e grossa. Eu achei interessante a carta, mas, cara, ai, eu já li, vejo que a carta tem mais de quatro, cinco linhas de texto e já me dá vontade de, sei lá, parar de jogar Magic. Enfim. Ah, não, eu te entendo bastante, cara. A última vez que eu joguei Commander, eu li o que a carta fazia, enquanto eu bati a letal no cara, cara. Foi muito engraçado. Veio ele com essa história de novo. Enfim. Todo dia, todo dia ele tem que me lembrar disso, mas, enfim. Cara, se o tio Vini tem que lembrar que ele ganhou de mim jogando Jumpstart, eu tenho que ter uma vitória nesse dia, velho. Eu tenho que ter uma vitória. Ah, temos aí, ó, uma carta com uma ilustração, inclusive, bem bonita. Salvadora Cigardiana. Custo 533 voar. Quando ela entra em campo de batalha, se você tiver conjurado ela, devolva-se do cemitério para campo de batalha até 2k de criatura-alvo com valor de mana igual ou inferior a 2. Então, o problema é que ela tem a restrição de conjurar, né? Então, impede o momento revelar. É legal, o efeito é bom. Voa, tal, etc, né? Isso é bacana. Mas parece que eles tiveram muito medo de sofrer no Warden ali, de possibilitar um revelar, qualquer coisa do tipo. Então, isso eu acho que nerfa a carta. Tipo, o efeito é legal, você faz, você traz coisas e tal, é bacana. Mas o fato de você ter que conjurar, ela fica meio estranha. É claro, se você conseguir maneiras de conjurar do cemitério, que seja, já é um pouco mais interessante. Você consegue fazer algumas gracinhas, assim. Mas acho que o grande ponto positivo dessa carta, realmente, é que a arte é maravilhosa. Parece um daqueles anjos de combate e tal. Como é que é o nome? Claymore. Tá bem nessa pegada. É muito bonito. Sim, eu gostei muito dessa carta. Eu acho, por exemplo, num ambiente limitado, ela é insana, né? Acho que você concorda comigo. Mas é justamente o que você falou. Parece que ela foi nerfada pro T2, né? Tipo... É, eu diria pro T2, mas tipo, imagina que só fosse quando ela entra atrás. Aí eu tenho algum jeito de ficar trazendo ela, tipo, várias vezes no turno e ficar sacrificando. Tipo, é o Revelark, tá ligado? A lógica do Revelark. Então, tipo, se os caras falaram, não, a gente não quer isso. Tem que lembrar que o Standard e Combos têm uma relação bem complexa. Então, parece muito que ela chegou sem se conjurar na mesa. Aí os caras falaram, a gente vai falar conjurar. O outro cara falou, ah, me pagam do mesmo jeito, eu nem ligo. Na sexta-feira, ele tava fazendo aquele mod, né? De vou pegar meu pouco dinheiro com meus poucos amigos pra beber muita cerveja. Pra esquecer que os caras nerfaram a minha carta. Ai, eu tenho esse mesmo sentimento. Subjugar a Horda custo 8... Por um minuto é que eu quase me perdi na conta. 6, 7, 8. Feitiço custa 1 a menos pra ser conjurado pra cada criatura em campo de batalha. E ela diz que destrua todas as criaturas. Cara, primeiro que assim, né? Pra galera que joga Commander, né? Must buy, né? Você tem que comprar isso aí. A carta é muito, muito boa. Ato Blasfemo, né? É uma staple de Commander. Então, a gente tem um Ato Blasfemo branco. E pensando assim pra Construído, ela não é uma carta boa se você gosta de dar uma bazucada na mesa do oponente. Então, ó. O oponente tem um bicho aqui que tá me incomodando. 5 manas cólera. Ela é horrível. Mas, porém, entretanto, todavia, pra aquela mesa um pouco maior, ela consegue já ficar mais interessante. Ou a partir de 5, 4 manas, você já tá entrando no Power Level do Standard. Sendo que, se você tiver efeitos que deem Destrutível, deem Phase Out. Se você aproveitar melhor a volta de coisas do cemitério com o seu oponente, você pode até usar isso num deck agressivo pra fazer aquela cólera onde o oponente sofre menos que você. Então, digamos que, né? A gente já falou algumas cartinhas ali que voltam do cemitério. Então, você tem o custo de voltar do cemitério mais 2 manas, por exemplo. Tem 6 criaturas. Aí você faz, por exemplo, o famoso Champ Attack. Faz um ataque, assim, bem discutível. O oponente, ah, vou tomar uns danos aqui, porque, né, deve ter uma combate trick. Aí depois você limpa a mesa, volta e tal. Também pode ser bem interessante, assim. Eu gosto muito da ideia de uma cólera que... Jogar com uma cólera num deck agro porque o meu oponente sofre mais do que eu. Eu acho isso muito bacana. Achou que ia tomar uma combate trick e tomou uma cólera trick, na verdade, né? Exato, achou errado. Exorcismo de Tray, Betão. Mas, querida, cai aparecendo em Nistrade também. Eu que tô dizendo que eu tô achando em Nistrade a festa da salsicha, né, dos Planeswalkers. Parece quase uma guerra da centelha aí, que do nada tem Tefere, tem Kaia, tem Xandra. Tem pra todos os gostos de Planeswalker ali, né? Mas, custo 2 instantânea, exila ou espírito, a criatura-alvo com perturbar ou encantamento-alvo. É bem específica, né? Bem condicional, né? Sim, sim. É, é pra side de limited mesmo. Pra construído, assim, tem que estar um espírito, provavelmente, jogando de um jeito muito insano, junto com algum encantamento, pra você falar, nossa, eu vou ter isso no meu side construído e tal. Senão é mais pra limitado mesmo. Cartinha tranquila. Boa. Tempo extra, custo 2, custo 3, encantamento. Quando entra em campo de batalha, exila permanente-alvo não de terreno e companhia de controla. Até que tempo extra deixa o campo de batalha. É, aí, eu tava falando do Tefere, tá o Tefere aí, dando o lobo pra dar phase-out, né? É bem aquele, é bem comum, né, esse tipo de encantamento, né? É meio que mais do mesmo, nada de novo, nenhuma mecânica nova, nenhum design criativo novo. É, reprinte funcional isso, né? Sim, é, tipo, Banishin Light e tal, né? É com o, né, a maneira nova de colocar essas cartas, antes o texto delas era separado, mas tinha como você fazer uns loops muito loucos. Eles cortaram isso, né? A galera do vermelho gosta muito de falar que tem um ato de traição por edição. No azul é um negate por edição. No preto é um dures por edição. No verde é um uro por edição. E no branco tem sempre um Banishin Light da vida. Exato. Ó, Labradora Ambiciosa, custo 2, 1 barra 1. Quando é dentro do campo de batalha, você pode procurar um card planície, revelá-lo e colocá-lo na sua mão e depois embaralhar. Você tem o Conventículo, você paga 3 e transforma ela, mas só se tiver 3 ou mais criaturas com poderes diferentes. E aí ela vira, vamos ver do outro lado, ela vira a Catara Veterana. 3-3, vínculo com a vida. Legal, eu gosto bastante dessas cartas brancas, né? Tem o Cavaleiro da Orquídea Branca, o mais famoso nesse sentido de buscar coisa, apesar de que a Orquídea coloca na mesa. A gente tem um 3-1 de D&D que também faz isso. Então são cartas legais, assim, pra você... Normalmente você quer jogar mais mid-range com o branco. O Pioneiro tem o W Devotion com o Iorion, que é justamente o deck que gosta muito dessa carta, porque o deck vai ganhar vida e tal, etc. Então é cartinha pra mid-range ficar ajudando. E é aquele mid-range que tem muita criatura com efeito quando entra em campo, né? Porque senão você não consegue trigar ela tão fácil assim. Mas é uma carta simpática, assim. É aquele cara que faz aquele pagode no time, tá ligado? Ele não entra em campo, mas ele completa bem a galera. Sentinela do Ouro Solar. Custo 2-3-2. Aquilo que você tava falando, né? Que sai um pouco desse equilíbrio de custo e poder. Toda vez que ela entra em campo de batalha ou ataca, exile um card alvo de um cemitério. E aí ela tem o Conventículo, né? Se controlar lá as três criaturas com poder diferente, você pode pagar dois e escolher uma cor. Ela ganha resistência à magia daquela cor até o final do turno e não pode ser bloqueada por criaturas daquela cor neste turno. O pessoal podia falar, pô, por que não é proteção? Proteção gera confusões na hora de explicar. E o pessoal fica bem, assim, complicado. Tanto que, tipo, imagina... Felizmente a gente não tem a situação, mas, tipo, proteção com o estompe, né, do gigante, gerava lá uma quebra e tal. Então a Wizards tá evitando bastante esse tipo de nomenclatura. E essa carta, ela é muito legal, então, pra, de novo, White Win, GW Women, Bônus, etc. Sendo que a habilidade dela, né, do Coven dela, eu acho muito legal pra quando você já bateu um tanto do oponente. Você é um deck agro, então você quer curvar na 1, na 2, na 3, na 4. E só lá pra frente que você quer realmente ficar usando a sua mana pra alguma coisa que não seja desenvolver a mesa. E ela faz aquela famosa... Quem já jogou de agro tem, né, muito essa impressão, que você precisa empurrar dano no seu oponente. Então são aqueles 7 de dano, por exemplo, né? É sempre um número quebradinho, assim, que faz ser 3 turnos. Então você garante com ela, às vezes, um ataque free, empurra 3 de dano, mais um tokenzinho, aí o cara fica mais um ataque de morrer e tal. Então ela é esse tipo de cartinha, né, que empurra uma pancada mais pro final. Gostei bastante dela, e que nem você falou, tem a questão da curva, né? Ela quebra a famosa teoria do Chuchu, né? Daquela pessoa maravilhosa que foi o Manoar. Mas ela dá essa quebra na teoria do Chuchu. Boa. Vanguardeiro de Odric. Custa 4, 2, 4. Toda vez que ele ou outra criatura que você controla morrer, coloque o marcador mais um, mais um, na criatura alvo que você controla. Míted, você faz umas gracinhas e tal, bacana, da hora. Bloqueia bem, né? Tem um 4 de resistência. O ataque dele não é tão bom, mas ele ajuda, pode ajudar nessa questão do conventículo. E aí esse mais um, mais um pode ser um upside ali. O mais um, mais um eu gosto muito. Porque normalmente tem muito atrito no limitado, né? Sim, sim, sim. Dependendo da curva, tipo, 2 e 3, então esse cara já entra numa hora, assim, que ele consegue travar muita coisa. Você falou a questão do corpo, que nem... A gente ainda vai ter que ver quais são os poderes e resistências médios. Mas, por exemplo, ficar poder 3 médio ser muito bom, realmente ele fica um cara que... Ele abre o braço e trava a mesa do outro lado. E você vai tentando empurrar pancadas. E conforme isso, você vai distribuindo o marcador e tal, inclusive nele. Imagino que com dois marcadores, ele já fica uma criatura muito difícil de bater em combate. Sim. Então é bem interessante. Pra limitado, pra construído, né? Cancela. Chama da Fé, isso aqui, que poderia ser até o nome de um programa da... Da... Da Rede Vida. É, Rede Vida, Record, enfim. É, ou da Madrugada da Rede TV, né? Exato. Custo 2, mais instantânea. A criatura alvo recebe mais 2, mais 2 até o final do turno. Se ela for humano, em vez disso, ela recebe 3,3 e ganha Indestrutível até o final do turno. Pra ganhar Indestrutível é muito bom. E ela é uma combate trick chatinha, assim. Eu consigo ver alguém usando isso. Tipo, ah, meu deck é 4 efeitos de antifa, né? O que dá mais um, mais um. 2 disso, 20 terrenos e 34 criaturas, tá ligado? Eu consigo ver muito um joguinho desse tipo. Você só bate, 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 empurra a pancada em cima do oponente. Então, ela não é tão unplayable quanto parece no construído. E no Limitado, né? Obviamente, usando a cor branca, você consegue fazer algumas coisas bem legais com ela. Sim. Limitado, se tiver vários humanos aí, é uma carta comum, né? Então, não é difícil de ver passando. Isso, isso. Umas duas dessas, pô. Aí o deck, tipo, é base branca com splash verde pra dois humanos verde ali, tá ligado? Mas, pô, é uma triquezinha bem chatinha. Sim, verdade. Faz tança do acaso, custo 2, um feitiço. Se o oponente tem mais pontos de vida que você, você ganha 4 pontos de vida. Se o oponente controlar mais criaturas que você, cria duas fichas de criatura branca humano. Se o oponente tem mais card da mão que você, compre um card. Então, tem um... Eu falei no Latam, né? Foi no ano passado. Eu comentei da teoria do grande Rafa Zola, daqui de Bauru, sobre a queda do vermelho. De como as cartas vermelhas tendem a ficar só piores. Ele, obviamente, só joga de monohead burn. E sempre tem uma resposta. Porque tem uma carta que faz uma mana 4 de vida, mas não tem uma mana 4 de dano. E nessa teoria dele, obviamente, ele está arrancando os poucos cabelos que sobraram pra ele. Porque é um mini Timely Reinforcements. A diferença é que Timely, na sua época, Áurea, tínhamos Goblin Guide. Tinha raio, tinha N coisas pra punir o seu adversário. Que basicamente veio pra ganhar a vida. É o Wizards, né? Trabalhando com essa ideia errada de que ganhar a vida é correto. Que tal. Que o jogo não tem que ser trocação franca. É aquela coisa, cara. O problema todo começou quando o primeiro homem da caverna resolveu que usar um escudo era uma boa ideia. Esse cara tinha que ter sido eliminado pelos seus pares, tá ligado? Se não fosse ele, a gente estava com dois takaps hoje. Esse tipo de carta não existia. Era só carta dando dano. Aí fica esse problema. Mas, sendo sério por alguns segundos só. Cara, essa edição volta a trabalhar com a ideia de alguns decks mais agressivos. Principalmente pequenos. É o BR Vampire, eles vêm muito com essa ideia. A gente pode pensar em Gru, a gente pode pensar em Boros também. E ela é exatamente o tipo de carta que você quer pra não ficar sendo ruchado pelo seu adversário. A parte de comprar carta é interessante quando a gente pensa em um R Spells, alguma coisa a mais tempo. Porque, normalmente, quando você está com essa cor branca e está fazendo isso, você está jogando muito mais pra trás contra um deck agro que está fazendo a mesa. Então, a parte de comprar carta não é tão interessante. Mas contra um R Spells que está te colocando pressão, etc... Você consegue ter um aproveito disso. Fechando essa minha parte de seriedade. É um absurdo esse tipo de coisa. O Wizards, eu quero um Goblin Guide na minha mesa pra já. Reprint instantâneo. Quando eles lançam o Goblin Guide agora, você tem que devolver... Em vez de você dar o drawback de poder dar uma lente pro oponente, não. Você tem que devolver a tua lente pra mão. E aí, vida com a mão. Ah, nem me falha essa carta aí. Se vira. Ó, mais uma cartinha mítica agora. Essa que faz parte de um ciclo, né? Que a gente vai acompanhar aí ao longo dessa análise de card de Instride. Adversário Intrépido, maravilhoso esse nome. Custo 2, 3 barra 1, humano, batedor. Boa esse subtipo dele, né? Porque uma carta que custa 2, 3 barra 1, ela tem que ser batedor, né, Roda? Tem que acreditar no seu potencial. Exato. E aí ela vem com vínculo com a vida. E quando entra no campo de batalha, você pode pagar 2, uma qualquer, uma branca, qualquer número de vezes. Quando pagar esse custo de mana, uma ou mais vezes, coloque aquela quantidade de marcadores nele, né? De valor. É uma quantidade de marcadores de valor nele. Então, ele além de ser um batedor, é um batedor valoroso. E aí, as criaturas que você controla, recebe mais um, mais um, pra cada marcador de valor em adversário intrépido. Preciso fazer a minha análise séria, alguns comentários assás contundentes. Primeiro, o ciclo tem 5 peças. O que é intrépidos? E NTZ. Então, exódia. Só dando... Nossa. Colocando esse crossover aqui. Ninguém percebeu. Eu gostei que ele tem marcador de sanduíche, né? O famoso marcador de valor. Muita referência, muita referência essa carta. Batedor também me lembrou do Thor. Por quê? Tinha uma amiga, de uma amiga, de uma amiga, de uma amiga, de uma amiga, que tinha um pincher chamado Thor. E ela falava que o nome era pra incentivar ele, tá ligado? Pra ele ter uma autoestima melhor. Batedor, um bicho 3 barra 1 é a mesma lógica, tá ligado? É aquela coisa. O pincher você chama de Thor, né? O Rottweiler se chama de Pitico, tá ligado? É um negócio meio assim. O pincher chama Agamemnon Terror e Vergonha de Creta. Mas sobre essa habilidade, assim... Porque nem você falou, tipo, duas manas 3-1, vínculo com a vida, né? De novo, drop 2, sendo poder 3, no White to Win, Niko, vem bate mais, etc, etc, etc. Então, ela é uma carta interessante. E tanto que todas nesse ciclo tem isso. Elas são interessantes por duas manas, só que daí elas conseguem ter esse pseudo-multi-kicker, né? Pra você ter mais vantagens. Então, eu consigo fazer ele quase como um Lorde a partir de mais mana e um Lorde cada vez melhor e tal. Então, é muito legal. Você consegue entrar muito agressivo contra um deck que vai jogar maior que você, etc. Mas com todos os decks, você acaba tendo um late game legal. Uma ótima carta, assim. Ela é muito... Pro limitado, ele é um monstro, né? Porque os jogos são longos. Então, você quer comprar ele mais tarde. Mas, pro reconstruído, ele também tem um potencial bem legal e consegue empurrar uma pancada muito boa. Boa! Temos aí o próximo. É o Capelão das Esbolas. Custo 1 barra 1 iniciativa. Salva a guarda 1. Ou seja, pra dar alvo nele com alguma mais com habilidade. Vai ter que pagar 1, né? Pra não ser anulada. E o Perturbar 4. Que, no caso, ele volta do cemitério. Sendo o Geist Escudo da Capela. Voar iniciativa 2 barra 1. Cada criatura que você controla tem salva a guarda 1. E aí, se ele for por cemitério, vindo de qualquer lugar, em vez disso, exílio. Ele é um dos melhores dropzum dessa edição. Então, tipo, uma mano 1 iniciativa, ele é bem chatinho, né? Como eu falei, efeitos que dão mais um mais um. Qualquer coisa, ele se aproveita e faz um combate melhor com ele. E, cara, quando ele volta do cemitério, ele é realmente muito forte. Então, se você tiver conseguindo trocar ele quando ele tá na forma normal, você vai tirar muito valor na volta. É uma carta muito boa pra construir. O Padre Pitado é mais quando ele se transforma. Ele é alguma carta interessante. Antes, ele fica com... Ele perde relevância muito fácil, né? No turno 2, turno 3, seu oponente já tá muito em cima dele. Mas a carta é muito boa. Eu realmente gostei. Eu falo que eu sou um grande fã de cartas ruins. De custos baixos. Só por causa do custo baixo. E essa, com certeza, tem um lugar no meu coração. Sim. Na falta de um inspetor de Trabem, um capelão aí, né? É, é. Na falta do Eto'o, a gente usou B, né? É. Ó, Ritual da Esperança. Mais um truque de combate aí também. Custo 2. Instantâneas. Criaturas que você controla, recebem mais um, mais um. Se você controla 3 ou mais criaturas com poderes diferentes, em vez disso, elas recebem mais 2, mais um. Eu tenho uma memória, assim, né? Não sei, minha memória não é muito boa. Mas eu tenho uma memória de que, normalmente, as cartas brancas que fazem isso, que dão mais 2, mais um, né? Para as criaturas, normalmente, elas custam mais, né? Custam 3, custam 4. Às vezes, nem são instantâneas, são feitiços. Essa carta também parece uma carta muito boa, né? Tipo, principalmente pensando num limitado, talvez, né? Ou no próprio Whitewing, né? É, então. O Whitewing já usou muito uma carta, assim. Era de... Eu não vou lembrar a edição. Eu lembro que é a segunda do bloco de Iksalan. Que entrega muita imunidade, porque eu tô falando bloco. Mas eu não vou lembrar agora o nome. Daí alguém que lembrar puder colocar. Mas tinha uma carta que era exatamente esse tipo de Warding. Então, tipo, duas manas dá mais um, mais um. Só que lá, se eu tivesse 10 permanentes, ela dava mais dois, mais um. Aqui é muito mais fácil. Mas ela dá uma vantagem muito boa se você tá usando, tipo, várias criaturinhas. Mana, bicho, 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 bicho. E bate, então, sim, ela tem um potencial muito legal pra construído e pra limitado também. Consegue ativar com uma certa facilidade. E, realmente, mais dois, mais um, não é normal ser em duas manas. Não é normal ser instante. Então, essa é, sim, uma ótima carta dessa edição. Inclusive, eu ouvi um pessoal falando que tem muitos comuns e incomuns boas nessa edição. E eu concordo, realmente, tem muito destaque nessas duas raridades que, às vezes, não são tão lembradas. Boa. Temos aí Adeline, Catara Resplandecente, custo 3. Ela é o Mano Cavalheiro com Vigilância. E o poder dela é igual ao número de criaturas que você controla. Toda vez que você atacar, pra cada oponente, cria uma ficha de criatura humano, branca, um barrão, virada. E atacando aquele jogador ou um Planeswalker que ele controla. Ela é uma carta que, obviamente, tem uma usabilidade no T2, no Limitado. Mas esse próprio texto dela ali, de número de oponentes ali, ela chama muito essa carta pro Commander, né? Tipo, sim, pô, fazer ali, comandantão mesmo, comandola, coloca pra mesa, sai distribuindo pancada. Que nem o, acho que foi a Duda, né? O Aison aqui postou de um grande mesão que teve no GP ali. Eu contei 15 pessoas, são 15 fichas. Bateu, 15 fichas, bateu ela no primeiro ali, vira... Quem que tá de agostinho aí? Fulano, morreu. Tá ligado? É um bagulho meio assim, tá ligado? É muito insano. Mas é, né? Uma carta muito boa pra Limitado, uma carta muito boa pra Construído. Seja porque ela faz fichas, seja por causa da questão do poder. Então, é uma das melhores cartas, assim, da edição. Acho que entra, provavelmente, num top 10, apesar dessa edição ser muito boa. É, eu acho que o downside, entre aspas, aí, pro T2, talvez, seja o fato dela ser lendária, né? Então, talvez, você não vá querer botar, tipo, o 4 dela no deck. Não sei nem se ela é boa pra isso, né? Mas... Não, não, ela é muito boa porque ela tem um alvo na testa, né? Aham. Eu não vou ficar socando o meu oponente com isso muito tempo. E eu acho que o que pode te impedir de usar 4 é por causa que ela entra na mesma curva de duas cartas insanas, que é a Skyclave e o PV. Hum, entendi. Então, às vezes, você quer usar, tipo, 10 drop 3. Digamos que você faça aquele 10, 10, 10, né? 10 drop 1, 10 drop 2, 10 drop 3. Aí, ela entra com duas, porque os outros realmente têm uma relevância, assim, muito insana no que eles fazem. Mas, é uma das poucas coisas, assim. A carta é muito boa. Cartas que têm alvo na testa, não tem problema ser lendário. O oponente vai matar muito. Tudo faz. Perfeito. Grifino Leal, custo 3, 2, 2, voar, lampejo. Quando entra em campo de batalha, você pode devolver outra criatura que você controla para a mão do seu dono. A carta de devolve coisas são muito bons no pauper, tá ligado? Tem o Boris Bully. Tudo bem que é uma carta bem pesada, mas também é uma carta que voa, tá ligado? Então, talvez o Boris Bully queira, né? Ele normalmente só usa o grifinho, uma mana. Mas essa aqui é incomum. Sim, daí, por exemplo, entra a questão de eu ser cego, tá ligado? Tem 9 graus de atingualtismo, eu tô ouvindo o que você fala da carta, você não fala a raridade, aí não tem ideia do que tá acontecendo, tá ligado? Veteu essa, jogador, veteu essa. Essa partida é letra, tá ligado? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas, cara, eu juro que eu tava vendo como um aqui, tá foda, deixa eu limpando o óculos. Inclusive, eu vou pedir pro pessoal que chegou até aqui mandar o hashtag e rodar cego nos comentários. Cara, tá foda, cara. Eu preciso ir no oftalmo todo ano, ano passado eu já não fui. Eu também preciso ir todo ano. Tem 5 anos que eu não vou no oftalmo. E você consegue ver isso e eu não. Que bom, valeu. Valeu, valeu. O cara não fala a raridade, ele tava esperando isso, ele é danadinho. Mas, cara, pra construído é o famoso, né? Vou ficar forçando ETB e tal. Ela tem flash no ar. Ela fica um pouco mais interessante. Pro limitado, eu gosto muito dessa carta. Sim, sim. A gente citou mais de uma carta aqui que tem efeitos quando entra em campo. E no limitado, você quer cartas que entram em campo. Porque elas geram vantagem além do corpo e tal, etc, etc, etc. E eu acho muito legal. A única coisa que eu não gosto dessa carta é que quando eu tinha 5 anos, eu estava no bosque de Bauru. Eu ficava enchendo o saco de várias galinhas da Angola. E tinha um ganso lá que, em algum momento, resolveu que ele era o dono do pedaço. Hoje em dia, não tem mais o ganso e eu estou vivo. Fica a dica de quem venceu. Mas, lembrando que o ganso é um ótimo animal pra proteger a sua casa. Melhor do que muito cachorro. Vários cachorros, cara. Imagina só, alguém vai invadir a sua casa. Tipo, uma coisa ele ouve, au, au, au. Ele fala, pode ser um cachorro grande, pode ser um cachorro pequeno. Outra coisa, ele entrar na casa e ouvir, aaaah! É, sabe, é muito bom o negócio, tá ligado? Então, é... Mas eu acho que a gente está desviando um pouco do tema. Um pouco, um pouquinho, vamos lá. Salva de ouro solar. Custo 3, instantânea. Destrui a criatura alvo com resistência igual ou superior a 4. Raridade, por favor. Comunzeira. Tá, não, cara, ela é bem... Pra isso jogar no construído, tem que ter alguma coisa muito insana incomodando os decks, assim. Sim. Já teve cartas desse tipo que jogaram no construído, mas dependeu mais disso. Pra limitado, ela é mais interessante, mas entra naquela questão que a gente está falando. Sobre corpo médio e tal, e se tiver muito isso... Aham. Ele é muito condicional. Tem que fazer as contas, né, da coleção. Eu não acho ela ruim, mas eu não acho também uma carta boa. Claro que às vezes a gente pode descobrir, pô, tem um power level a partir do 4, toda carta vai ter poder 4. Então isso é bom, porque você está 3 manas punindo o cara e tal, independente da curva de playdral. Mas, a princípio, ela fica de cantinho. Senta lá, Cláudia, e espera um pouquinho. Beleza. Guardiã do Ritual, custo 3, 2 comum, tá? E ela tem que ir no início do combate, se você controlar 3 ou mais criaturas com poderes diferentes, ela ganha vínculo com a vida até o final do turno. Limitado. Só pra limitado. E bem filler também, né? Sim, sim, sim. É pra completar a deck de limitado. Bem filler. Curva 3, tá faltando coisa. É. Bruxa do Bosque das Velas, custo 2, 2, 2. No início do combate, se você controlar 3 ou mais criaturas com poderes diferentes, ela ganha voar até o final do turno. Cara, limited. E eu não acho ela tão filler, tá ligado? Eu acho que ela consegue ficar dando umas visitadas no oponente. É que nem o caso da outra carta lá, que você paga, né? Pra poder passar em cima de tudo. Você não precisa fazer ela necessariamente na 2. É claro que na 2 ela é interessante, ainda mais na play. Você pode dar aqueles grizzly bear batendo no cara. Mas, tipo, cara, voar. Voar é provavelmente uma das melhores habilidades que existe pra limitado. Acho que só perde, sei lá, pra... É, não pode ser bloqueado. Sendo que muitas vezes voar é isso. Então, é... Eu acho uma carta ok. E se der pra fazer, tipo, White to Winning, Woman's, GW, Woman's, assim. Acho que é uma carta que encaixa bonitinho pra você, que nem eu falei, empurrar aquele dano final. Mas é mais pra limitado. Pra construído não dá. Você perde. Demora muito pra ela ligar e ter valor no construído. Perfeito, ó. Outra custo 3, 3, 2 comum também. Se não for dia nem noite, torna-se dia conforme a santificadora dos celestes entra em campo de batalha. Toda vez que o dia se torna noite ou a noite se torna dia, olhe dois cards do topo do seu grimório. Coloque um deles no seu cemitério. O... Tem várias cartas que tem essa mecânica, né? Com dia e noite. A gente até vai falar um pouco disso. E... Porque tem cartas, né? Que mexem com isso em mais de uma cor. Então, pra limitado ela é legal. Como o custo é 3, 3, 2 pra construído, eu acho ela um pouco abaixo. Vai ter uma outra que eu acho mais legal. Nessa cor mesmo. Mas é... É pra limitado é aquela coisa. Conforme a pessoa for ficar transformando coisas, você vai gerando alguma vantagem. E essa vantagem de você ficar escolhendo carta é, sim, muito boa, né? O grande ponto do limitado é que quando você entra no mid e late game, você quer comprar cartas boas. Você não quer comprar terreno. Você não quer comprar duas manas, dois, dois, texto e etc. Perfeito. E fora que tem, de repente, o upside ali de ter algum tipo de... Recurso com cemitério, flashback, enfim, outras coisas. Sim, bem lembrado. Tem o flashback e tal. Tem N recursos que você consegue aproveitar. É muito bom, cara. Pra limitar. Maldição do silêncio. Essa arte maravilhosa, muito boa. Custo um encantamento, aura, maldição. Encantar o jogador. Conforme ele entra em campo de batalha, escolha um nome de card. As mágicas com o nome escolhido que o jogador encantado conjura custam dois a mais. Toda vez que o jogador encantado conjura uma mágica com o nome escolhido, você pode sacrificar maldição do silêncio. Se fizer isso, compre um card. É uma carta que eu achei bem bacana. Então, é muito comum ter esse negócio de nomear e fazer alguma coisa. Várias cartas que fazem isso. Eu não sou muito fã. Então, aquelas de jogos do massacre e tal, etc. Pra mim, são cartas muito ruins. Mas essa carta é interessante. Assim, você incomodar ainda mais porque ela tá na cor branca. Então, você consegue trabalhar ela com PV, né? Você não precisa fazer ela turno 1 necessariamente. E aí, você pega uma informação e você dá aquela passada no oponente. E eu gosto muito dessa opção de comprar porque meio que assim, ela atrasou e ela já fez a parte dela. E pra formatos, por exemplo, onde tem alunos, você consegue voltar e fazer de novo e tal. Então, eu achei uma carta interessante. Eu não digo, tipo, nossa, vai jogar em tal lugar específico porque é isso. Porque é isso, mas é uma carta legal. E eu gosto de todas essas interações. Então, eu consigo interagir com o Lulus, eu consigo interagir com o PV, etc. Eu achei bacana. A parte de comprar carta, me agrada muito dela. Boa. Guardiã da Aurora de Gavani custa 3, 3, 3, salva a guarda 1. Se não for dia nem noite, quando ela entrar em campo de batalha, se transforma em dia. Toda vez que o dia se torna noite e a noite se torna dia, olhe 4 cards de topo do seu Grimoro. Você pode revelar um card de criatura com valor de mana igual a inferior a 3. Colocar na sua mão o restante no fundo do Grimoro em qualquer ordem. O oponente veio de Lobisomem. Tá aí seu side. A carta é boa. Tipo, 3 manas, 3, 3. Tem o Ward. Tem uma habilidade muito relevante. É duas habilidades, né? Relevantes. Então, ela consegue fazer um trabalho legal, assim, na mesa. Tem corpo pra mesa, tal, etc. E consegue ser um side bem interessante. Ah, tô jogando de White Wind. Tô jogando qualquer coisa que é mais agressivo. E consegue ficar olhando e gerando esse card de vantagem, né? Lembrando que, normalmente, as cartas se transformam não pra card de vantagem, né? Mas tentar gerar mais qualidade em cima daquilo, né? Seria mais card quality a palavra. Então, nada de novo foi gerado, mas foi melhorado. Então, foi aquele mesmo custo de mana, só que melhorado. E daí você corta isso a partir de card de vantagem, que é uma ótima maneira de ir contra esse tipo de coisa, né? Momento Teoria do Magic, uma das maneiras de você combater quando o seu oponente melhora as cartas dele é você comprando mais cartas. Ainda mais se você faz isso sem gastar nada, que é o caso dessa carta. Beleza, perfeito. Turba Incontrolável. Lembrando aí nossa querida amiga Beturba, né? Um salve pra ela. Exatamente, exatamente. Imagina esse cara chegando assim no outro falando, arrombado. Arrombado, arrombado. Custo 2 barra 1, toda vez que outra criatura que você controla morrer, coloque o marcador mais um, mais um, em turbo Incontrolável. Eu tenho impressão de que essa carta é um reprint. Não sei se eu tô doidão. Sim, sim, sim. É um reprint, né? É, acho que já teve dois prints dessa carta, salvo engano. Mas é, cara, pra limitar, é a mesma lógica do outro carinha que tá pro drop 4 lá. Coisas estão morrendo em volta dele, ele vai ganhando marcadores. Tipo, tá acontecendo um flashback do Vietnã, assim, pro bicho. E ele vai ganhando marcador, né? No caso, ele coloca nele. E eu já vi um pessoal brincando disso em decks que tenham, né? Enablers pra sacrificar, tal, etc. A gente tem alguns no T2 atual e vai ganhar ainda mais com essa edição. Inclusive, tem um que parece que eles filmes slasher, tal, art. É uma dourada bem legal. Mas, é... Então, tipo, você tem como fazer umas gracinhas com a carta. Isso não é nossa, aquele power level incrível. Mas, é, tá aí, da hora, tal. É isso. Armadilhas de velas, mais um encantamento aura, custo 1. A criatura encantada tem defensor. Ou seja, não pode atacar, não pode atacar... Não pode atacar, é isso. Não pode atacar. Ela não ataca 3 vezes? É, não pode atacar, não pode atacar e não pode atacar. Previna todo o dano de combate que seria causado pela criatura encantada. Então, tipo, ela pode bloquear, mas ela não vai causar dano nenhum. E tem o conventículo. Você pode pagar 3, sacrificar a armadura de velas e exilar a criatura encantada. Só pode ativar se tiver 3 ou mais criaturas com poderes diferentes. Eu tive algumas cartas nesse sentido, né? Que você dá um pacifismo, alguma coisa desse tipo. Depois você pode sacrificar e exilar a carta, tal. É legal. Normalmente jogam essas cartas, né? Obviamente, você vai fazer isso em alguma criatura que tem bons status de combate. Pra depois sair empurrando alguma coisa. Então, é uma carta bem legal. E pensando assim que o branco normalmente tem um pacifismo, né? Você acabou encaixando essa carta assim e consegue jogar legal com ela. Uma remoçãozinha de custo baixo pro limitado interessante, né? E catar o brutal, custo 3, 2, 2. Quando entra em campo de batalha ou se transforma... Ou se transforma em catar o brutal, exilia a criatura alvo. O componente controla até que essa criatura deixe o campo de batalha. E aí ele tem o diurno, né? Se nenhum jogador... Se o jogador não conjura nenhuma mágica durante o próprio turno, torna-se noite no turno seguinte. E aí... A gente vai pro Bruto Raivoso Lunar. Que é um 3-3 iniciativa. Salva a guarda. Ou seja, pra dar alvo nele com alguma mágica ou habilidade, tem que pagar 3 de vida. E aí tem a habilidade do noturno. Que se um jogador conjura pelo menos duas mágicas, ele volta a ser lá o brutal. E aí, lembrando, né? Ele transformou no Bruto. Ele vira um bicho 3-3 iniciativa com salvaguarda. Ele voltou a ser o homem lá, né? O humano. Ele vai exilar uma criatura do oponente. Não é isso? Isso. E é bem legal essa carta, assim. Também. Efeito bem tradicional de decks brancos mais agressivos. Tem uma criatura 3-manas. Algum poder e resistência que entre e exila enquanto ela estiver na mesa. Por quê? Por que esses decks gostam tanto disso? Porque é remoção e corpo, tá ligado? De novo, dando o exemplo da aventura. Por que a aventura é tão boa? Porque faz 2 pra 1 fazendo remoção e corpo. Então, num deck agro, eu não preciso colocar remoções. Posso colocar só criaturas. E aqui, porque eu quero bater no meu oponente. Sim. Então, essa carta consegue fazer isso muito bem. Lembrando que nesses decks Winnis, você consegue controlar bem essa questão do dia e da noite. Sim. Porque você consegue, ah, eu comprei um drop 1, vou segurar, não vou fazer nada. Ele transforma. Aí, depois, eu consigo ficar com o segundo drop quando eu precisar. É muito fácil de controlar essas habilidades. E é legal, assim. Tipo, ele vai e exila. Claro. Ah, mas ele morre fácil. Todos morrem fácil. Faz muita vida, cara. Tipo, ah, ser humano. Ele morre fácil. Morre, cara. Derruba no mar. Morre fácil, assim como todos os seres humanos. Exatamente. Exatamente. O cara morre fácil, igual os nossos sonhos. Rudar Godvides passando na sua timeline. Então... É... Mas é playboy, é playboy. Igual os nossos sonhos, enquanto ele dura, ele é muito bom. É muito bom. Enquanto dura, é muito bom. Exatamente, exatamente. Eu já tô naquela fase que quando um amigo me apresenta uma namorada, eu falo, nossa, ele vai chorar tanto quando ela terminar com ele. Se você se reconheceu nessa frase, deixa nos comentários que eu quero saber. Por favor. E faça terapia, por favor. É, e faça terapia. Eu adorei essa cara. Mendigo adorado. Custo 2, 0 barra 4. A caridade... Eu tenho que ler até o flavor text. A caridade é rara e mistrade, mas a gentileza é sempre retribuída. O cara tá ali recebendo várias moedas. E ele tem ali o perturbar 6. Porra, perturbar 6 tem que vir um demônio do outro lado, né? Aí a alma generosa. 4, 4, vigilância e voar. E se for colocar no cemitério de qualquer lugar, exília. Cara, você quer jogar esse bicho pro cemitério muito cedo, porque ele na mesa é muito ruim, velho. Ele é muito ruim. Você quer ele jogar. Se for pra jogar ali na mesa cedo, aí eu acho ele uma carta legal. 6, manas, faz 4, 4, 4, no limitado. Mas daí você faz umas coisas legais com o cara, né? E fica aquele eterno mito do príncipe e o sapo, tal. Um rolê meio assim. Só que no caso agora é o mendigo e o anjo. O mendigo e o espírito. É, é, é. Não, é verdade. Olha a mensagem que a Wizards tá passando. Tá vendo aquele mendigo? Se ele morrer, ele vira um anjo incrível. E aí, por último, temos aqui, ó, falando em anjo. O anjo inabalável. Custo 5 e 3 brancas. É importante, né, frisar isso. 3 brancas. Então, né, é uma carta bem, né, bem focada em, provavelmente, decks monowhite. 3-3 voar, golpe duplo. Você tem resistência à magia. Você. Se o total de pontos de vida seria reduzido a 0 ou menos, em vez disso, transforme o anjo inabalável se o total de pontos de vida se torna 3. Depois, se anjo inabalável não tiver se transformado dessa forma, você perde o jogo. Depois, se anjo inabalável não tiver se transformado dessa forma... Eu não entendi essa segunda parte. Eu vou precisar da sua ajuda, mas peraí. Impositor angelical. Estrelinha, estrelinha, voar. Você tem resistência à magia. O poder e resistência dela são homens igual ao seu total de pontos de vida. Ou seja, se ela se transformar, ela vai ser um 3-3. E toda vez que você... Toda vez que ela atacar, dobre seu total de pontos de vida. Eu gostei da carta, mas eu não entendi direito esse... Depois, se você... Depois. Vamos mandar esse Urgem aqui com calma. Seu total de vida for reduzido a 0 ou menos, Ao invés disso, então, é efeito de substituição, não é um trigger. Ele se transforma e seu total de vida se torna 3. Aí, o que acontece? Se tiver alguma coisa que evita ele de se transformar, você perde o jogo. Ah, tipo, se matarem ela em resposta, isso? Não, porque é efeito de substituição. Mas, tipo, se tiver um negócio que você não pode transformar essa carta. Por exemplo, se você copiar só essa face, tá ligado? Aí, você dança. Porque você não tem a outra face pra se transformar. Caraca! É, então. É complexo o negócio aqui. É. Vamos lá. Vamos comentar sobre essa carta. Vamos falar por que essa carta é completamente horrível e você nunca devia usar ela. Ah, voar, double strike e você tem hexproof. Pô, que bacana. O problema é que é 3-3. Qualquer deck agro lida com um bicho 3-3. Eu vou te mandar a real. Se você, beleza, se você estiver socando o seu oponente com esse cara, você vai tirar um valor melhor. Só que se você estiver fazendo isso, talvez você devia estar usando um Bunny Slayer da vida. Tá, um Dream Trailer. Ou você implementa uma barreira 0-6, tá ligado? E tem N coisas muito melhores. Essa carta é absurdamente horrível só porque ela morre pra qualquer coisa. Tipo, 5-9-3-3 morre pra tudo. Então, tipo, eu animo muito mais. O famoso morre pra raio, né? Exatamente. O problema é que o raio aqui é basicamente tudo. Sabe? É tipo, cara, se a gente colocar esse navio e ele, tipo, ah, mas ele resolver afundar. Não, mas ele só afunda se o lugar for gelado. Ah, tudo bem. Ele não tá fazendo Inglaterra e Estados Unidos, tá ligado? Que tem, por acaso, um mar meio gelado. Então, é uma pegada assim. Tipo, ah, mas ele morre pra N remoções. Tudo bem. Não vai ter N remoções. Vai. Aqui é construído, irmão. O bagulho é louco aqui. Pro limitado, obviamente, ele é um monstro. E você vai ganhar infinitos jogos por causa dele. Pro limitado, ele é maravilhoso. Porque não morre pra aquela remoção custo-3 que mata a criatura com resistência 4 ou superior. Olha aí, ó. Olha aí. Já demos utilidade pra cá. Tudo pensado, Issa. Tudo pensado. Exatamente. Mas o meu problema é isso, tá ligado? Ele morre muito fácil. Sim, sim. Tipo, é cinco manas, tal, vai. E aí ele morre pra um milhão de coisas. Hoje, por exemplo, Monohead, que seria um deck que teria que sofrer pra esse cara, ele tem Frustbyte. Então, o cara com uma mana, pune você ter usado cinco manas. Sabe? Assim, eu não sou um cara tão bom de economia, até porque senão estaria rico. Mas eu acho, eu acho que investir cinco manas pra perder por uma mana não é definido pela palavra edificante. Então, não é legal. Quando ele é flip, é bacana, tal. Nossa, que legal, etc. Ele bate, faz... Mas a carta realmente não tá tão interessante assim. Talvez mudando as remoções, ele se torne uma carta boa contra agros. Mas a princípio, todos os agros conseguem remover ele. E alguns, inclusive, conseguem sair pra uma trocação franca se ele der bobeira. Sim. É, eu acho que é o que você falou, né? Quando eu olho pra essa carta, eu penso em Brawl, em Commander, essas coisas. Mas é aquilo, né? São formatos que, cara, você joga qualquer coisa que você quiser, tá ligado? Tipo, são raras as cartas que você pode falar nossa, a carta aí é muito ruim pra Commander. E mesmo assim, se a pessoa quiser jogar com a carta muito ruim, ela vai jogar, né? Não tem quem faça ela não jogar com aquela carta muito ruim. Exatamente. O Brawl e Commander, eles têm uma coisa em comum com uma frase que você nunca vai querer ouvir de um médico, tá ligado? Que é faz o que o seu coração mandar. Quando você ouve isso de um médico, irmão, você provavelmente vai morrer bem rápido, tá ligado? Então, não é bom você ouvir isso no consultório. Mas no Brawl e no Commander, é muito bom. É isso. Jogue com o que você... Sabe, você joga com identidade e cor, você joga com uma carta que você tem um carinho especial. Às vezes foi aquela carta que, tipo, você começou a jogar e tal. Então, é mais pra isso. Esse anjo, realmente, pra esse tipo de jogo, ele é muito legal porque a pessoa não tá focada em ter um monte de remoção. É um outro tipo de game, tá ligado? Aí você joga com um tribal de anjos. Acho que é a Kalia, né? Que é o tribal de anjos. É, é. Anjos, demônios e dragões. Olha lá, que beleza. Esse negócio no ar tudo, tá ligado? Pô, aí você vai, você coloca. Pô, é 99 cartas, velho, sabe? Você tem que fazer um monte de coisa bacana. Vai lá, tá ligado? Se diverte, se diverte. Exato, exato, cara. É tipo, é... Tem uma boa diferença quando você vai jogar bola, assim, com o seu filho e você é um pai realista e só fala pra ele. Ele fala, ai, pai, vou fazer um gol pra você. Isso, vai lá, se diverte. O moleque tem dois pés esquerdo, tá ligado? É... É uma dessas, assim, tá ligado? É bem isso. Vai lá, se diverte. Joga com seus amigos, dá risada. É, né? Pô, depois de toda essa pandemia, a gente tá precisando muito disso. Espera a variante da alta passar, né? Mas daí vai, joga, se diverte. Vai ser super legal. Mas é mais pra esse momento, assim. É o moleque de seis anos jogando com o pessoal do Dente de Leite ali. Ó, último adendo, pra encerrar a nossa análise das cartas brancas, é um anjo de dreadlocks. Então, meu amigo Rudá, essa carta é maravilhosa. Não, é verdade. É um anjo de dreadlocks. O dread, ele pode ficar muito bem em alguém. Por exemplo, o Derek, que é vocalista do Sepultura, o cara lá do Corning, que eu nunca lembro o nome. Ou pode ficar péssimo, tipo o Tiagão, quando usava dreadlocks. Então, são dois hemisférios, assim, bem legais pra você trabalhar. Ah, mas esse anjo ficou muito bem, tá? Ficou muito bonito, né? Minha mãe concorda com você, mas outras pessoas discordam. Outras pessoas discordam, meu amigo. O pior negócio. O pior negócio. É isso. Então, foi isso. Essas foram as cartas brancas de Innistrad, caçada à meia-noite. Tive esse prazer de receber mais uma vez o Rudá aqui no canal, pra trocar uma ideia comigo. É sempre, cara, muito divertido falar sobre Magic, porque o que não falta é referências, né? Mas, Rudá, dá um panorama final. Ainda vamos ter mais vídeos de análise das outras cores com outros convidados, mas eu queria o seu panorama, assim, geral sobre a coleção. A coleção boa, que nem eu falei mais pro começo do vídeo, ela se encaixa facilmente em arquétipos, é mais fácil fazer isso, então isso passa a ideia de um power level mais alto. Mas ela mantém o power level, né, que vai ficar agora no T2, né, com os tricks, com os end cards, etc. E eu gostei bastante da edição, tem muitas cartas que eu gosto. Eu gosto de jogar de Whitewing, eu gosto de jogar de Boros, tal, de W. Então, eu gostei bastante, tem muitas opções. Então, eu só fico triste de fazer muitas cartas pra craftar, e isso vai me dar um certo trabalho. Mas, no programa bom, por exemplo, eu vou usar bem rápido e vou testar muita coisa. Então, vai ser bem legal de testar. É isso, meu amigo. Muito obrigado pela participação. Galera que quiser, sigam o Rudá aí nas redes sociais, né. Cara, no Twitter ele fala muita groselha, é muito bom seguir ele lá. Tá aí o Twitter dele aí, underline... Às vezes eu falo de Magic, eu falo de Magic. Ruda Andrade. Twitch é twitch.tv barra Rudá Reis. Rudá Reis, exatamente. Tô lá sempre de segunda a sexta, meio dia. Às vezes eu vou estar sendo uma pessoa séria, mas não se estranhe. Tiago, conhece bem. Eu não consigo ser uma pessoa séria com tanta facilidade, não. É isso. E se chegaram até o final do vídeo, obviamente, né, deixa aquele like aí pra ajudar. Se não é inscrito no canal ainda, inscreva-se pra dar uma moral. E manda aquele último hashtag aí nos comentários pra eu saber que vocês chegaram até aqui. O hashtag Rudá... Não. Hashtag Rubens Dávila. É isso. Nos comentários. Pra eu saber que vocês chegaram até o final. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Beijo no coração e até a próxima. Valeu! Não sei, tem algum Flamengo que você considera pior que esse? Porra, tinha o Flamengo com o David, né, cara? O Quasigol? É. Porra, pior do que o David era difícil. Teve o Flamengo com... Caralho, Walter Minhoca. Walter Minhoca. Amigo, Walter Minhoca. Não tem como isso é pior do que o...